A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas isso é algo que eu treino muito Acontece nos treinos E obviamente Graças a Deus aconteceu no jogo Graças a Deus apareceu a oportunidade Eu fui feliz Mas como eu mencionei anteriormente A mais importante foi a vitória Mas obviamente é feliz voltar bem Feliz voltar a marcar Feliz voltar da assistência Mas agora graças a Deus estamos classificados E vamos agora pensar no próximo jogo Muito obrigado. Asist yapmış olman benim için güzel ama en önemlisi Galip gelmemizde şükürler olsun ki tur atladık şimdi önümüzdeki lig maçına odaklanacağız. Eu jogo no grande klube, eu jogo no Fenerbahçe, todos os jogadores aqui jogam no Fenerbahçe, a competitividade sempre vai haver, sempre vai haver oportunidade, competitividade, porque os jogadores aqui são os melhores jogadores. E quem tem que, mas cabe a nós competir, cabe o treinador decidir, quem decidir o treinador e os jogadores cabeça boa para ele. A minha família é completamente apaixonada e a minha família ela 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 peste sempre a camisa que eu vi isso né isso tem que ser tem que ser claro a gente não nasceu né torcendo por Fenerbahçe a gente não nasceu vendo Fenerbahçe mas a gente aprendeu a amar o Fenerbahçe como fosse nosso clube do coração E é isso que a minha família tenta fazer o máximo é isso que meus filhos tentam fazer meus filhos gostam muito de Fenerbahçe a gente gosta muito de estar aqui gostamos de estar em Istambul e depois de Deus a pessoa que mais me ajudou foi a minha família o que eu passei por um momento difícil a minha família graças a Deus esteve sempre do meu lado como em todos os momentos Meu ailem Fenerbahçe'ye aşık her zaman zaten benim formamı giyiyorlar hep formam üzerlerinde bizler tabii ki Fenerbahçe taraftarı olarak doğmadık Fenerbahçe izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik ve bu kulübe gerçekten aşık olduk bütün aile bireyleri olarak Şu anda da bunu en iyi şekilde hissettiğimizi düşünüyorum Fenerbahçe'yi çok seviyoruz İstanbul'u çok seviyoruz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz şunu da söyleyebilirim ki zor zamanlarımda Tanrı'dan sonra benim en çok yanımda olan insanlar ailem de hocam onlara minnettar O que é isso? É um grande treinador né, um grande treinador o trabalho que ele tem feito né, dá pra ver muito bem né, dá pra ver visivelmente o que ele tem feito É um excelente treinador que já jogou futebol sabe o que se passa na cabeça do jogador sabe o que o jogador muitas vezes entende o que o jogador precisa porque ele já passou por isso e jogou futebol Então é muito fácil trabalhar com treinador assim e a primeira conversa que tive com ele, ele disse para mim que confia no meu potencial, disse que eu sou um jogador de qualidade, mas obviamente isso eu tenho que mostrar dentro do campo, que eu vou mostrar dia após dia que eu mereço deixar essa camisa e que eu mereço ter oportunidade de jogar nesse vídeo. Então é muito bom. Muito obrigado.